Música Trigésimo segundo domingo do tempo comum Ano B Oi! Hoje vamos falar um pouquinho sobre olhar com o coração e a importância do dízimo Mas primeiro estaremos com os corações reunidos Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém O Evangelho de hoje está no livro de Marcos Capítulo 12, versículos 38 a 44 Há muito tempo atrás Jesus estava ensinando a uma grande, uma enorme multidão E disse mais ou menos assim Tomem cuidado com os doutores da lei Eles gostam de andar com roupas bonitas De ser cumprimentados nas praças públicas Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas E dos melhores lugares nos banquetes Eles exploram as viúvas fingindo fazer longas orações Por isso, eles receberão a pior condenação Em um outro momento, Jesus estava sentado no templo Em frente ao cofre das esmolas E observava como a multidão depositava suas moedas no cofre Muitos ricos depositavam grandes quantias Até que chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas Que não valiam quase nada Jesus chamou os discípulos Jesus chamou os discípulos e ensinou um pouquinho mais Dizendo quase assim Em verdade, digo a vocês Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas Todos deram o que tinham de sobra Enquanto ela, na sua pobreza Ofereceu tudo aquilo que possuía para viver Amém Sabe? Pior que as coisas que aconteciam há muito tempo atrás Ainda acontecem hoje Por isso a palavra de Deus é tão atual e tão importante Se você pensar bem Tem muita gente por aí Que dá importância às pessoas Pelo que elas têm Pelas roupas caras que vestem Objetos que exibem por aí Quantidade de likes De seguidores Tem gente até Que quer ser como essas pessoas Mas Jesus já avisou, hein? Não é o que vemos Mas o que tem no coração de cada um Porque o nosso coração é o verdadeiro tesouro E ó Não tô dizendo que é ruim ter coisas boas Não corerão jamais Mas é ruim ficar exibindo É ruim se achar melhor do que os outros É muito Muito, muito ruim Ficar falando por aí das gentilezas que fazemos Ou do que doamos Porque a nossa recompensa deve ser no céu É Jesus quem vai entregar É ele quem vai ver a boa intenção Do meu Do seu Do nosso coração Por isso Continua a passagem Com a observação da esmola Que trazendo para os dias de hoje Podemos falar também de dízimo Sim, peririm A partilha de agradecimento Que damos para ajudar nas contas da igreja Para pagar a água, a luz, os funcionários É sim É muito bom ter uma igreja limpa, arejada e bonita Para juntos celebrarmos a vida de Jesus, não é mesmo? Mas isso tem um custo Algumas igrejas, por seu dízimo Conseguem também ajudar as pessoas que chegam pedindo ajuda financeira Dando um rancho Uma passagem para voltarem para casa Comida Roupas E tem também as pastorais Que precisam de apoio ou formações como a catequese Sim, peririm, meu pequeno anjo Nós catequistas também precisamos estudar muito E estudar sempre Porque a vida de Jesus Seus ensinamentos E por assim dizer a sua herança Tem muito mais aprendizado do que podemos imaginar Mas voltando Naquela época Jesus viu que muita gente doava o que Sobrava de dinheiro em suas contas E ainda se gabava De ter dado uma quantia muito grande de dinheiro E isso acontece hoje Tem gente até que quer mandar na igreja Por fazer grandes partilhas ou doações Só que não é para ser assim Não, pororão, jamais Jesus olha o coração E viu que a viúvinha tinha o coração maior Não pelo valor financeiro do que doou Mas pelo amor que colocou em sua doação Esse é o verdadeiro dízimo Doar sempre com o coração E não é um pagamento à igreja Mas uma forma De agradecer pelo que o Papai do Céu nos dá E ainda poder ajudar Jesus vai olhar o seu coração E não a moedinha que você está partilhando Tem mais, hein? Somando moedinha com moedinha Podemos sim Fazer coisa de gente grande Faça você também A sua partilha Seja um dizimista mirim Legal, né? Claro Que partilhar o dízimo é agradecer Mas rezar também é agradecer E é sempre preciso Por isso Vamos fazer nossa oração do coração? Vem comigo Papai do Céu E do meu coração Recebe a minha gratidão Como a viúvinha Quero ofertar Para que o Senhor possa multiplicar Pois já entendi que o dízimo não é pagamento Mas sim A alegre partilha do meu sustento Amém Que Jesus te abençoe imensamente E se Deus permitir No próximo Evangelho Nos falamos novamente E se você gostou desse vídeo Curte, compartilha Se inscreve no canal Tchau, tchau 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 Tchau